As imagens do circuito de segurança lá próximos identificaram, mostraram na verdade o momento em que o prefeito da cidade de Alexane, Alisson Silva Lima, teve a caminhonete dele roubada. Três homens abordaram o prefeito, levaram a caminhonete e também todos os documentos que estavam na carteira do prefeito. O carro logo depois foi encontrado, creio que os bandidos logo perceberam que esse carro pertencia sim à prefeitura. E aí, dessa situação toda, é que os três homens até agora não foram identificados. O prefeito estava saindo de um bar, um bar ali na região central da cidade, quando foi abordado por esses três homens. Logo em seguida, eles anunciaram o assalto e levaram a caminhonete e também a carteira do prefeito. O prefeito disse que foi um grande susto, mas graças a Deus está bem. Em nota, a prefeitura da cidade esclareceu o ocorrido, disse que esse carro, aquela caminhonete que a gente está vendo ali, que acabou saindo, a caminhonete é essa ideia de propriedade do município, é sim da prefeitura. É um carro que o prefeito usava ali no dia a dia. Como eu disse, o carro já foi localizado. Agora, a perícia tenta identificar se há digitais na caminhonete para tentar identificar e prender os três homens que levaram o carro do prefeito. PH?